Olá amigos, vamos fazer aqui a demonstração do CJ Insanity do Ezequiel mais a Grove Street. Então aqui a gente já pode ver que a texturização da Grove Street Insanity é um pouquinho mais escura do que a texturização normal do GTA San Andreas. Então vamos ver como é que fica, temos aqui o Sydney, que é a versão em HD, trabalhando bem. Com a iluminação do NB Series, o cenário também fica bacana. E logo mais a frente temos aqui a Grove Street Insanity, feita pelo Ezequiel. E olha só, o horário aqui está exatamente a um meio-dia. O brilho no menu está até alto, mas pode acabar baixando um pouco. Não sei se no vídeo vai conseguir ter alguma diferença de visualização no brilho. O OBS que eu estou utilizando para gravar, eu não sei se ele consegue captar, mas olha aí, já dá para ter uma noção nos gráficos aqui. Os veículos estão bem modificados novos aqui. Olha só. Temos outro veículo para testar aqui também, que seria o Chita. que é um veículo de alta definição, então o NB Series trabalha muito bem aqui na Grove Street Insanity, com o ambiente, fica muito legal. Vamos ver outros modelos aqui, temos vários modelos de veículos aqui, que tem uma qualidade superior ao normal, do que os modelos do GTA San Andreas. Um detalhe interessante, agora as rodas, as texturas dos pneus não ficam mais brilhantes, igual a versão anterior, as texturas dos pneus e das rodas não tem brilho, somente na pinça de freio tem um brilho ali, no reflexo, está trabalhando certinho. em vista dos antigos versões de NB Series, adicionava um reflexo no veículo, no interior dos veículos também, não está tão refletivo assim, mas dá para jogar aí de boa. no modo de chuva, que também fica muito bonito, a gente visualizando aí, Grove Street Insanity, com o CJ também Insanity. Olha só, e o horário também, um horário bem mais escuro também temos aqui ó, a iluminação do ambiente aqui das janelas, fica também muito legal, muito bonito. E aí é isso aí galera, beleza? Mais uma demonstração aqui dos efeitos gráficos. onde a gente vê como é que fica aqui o a imagem, o modelo visual do novo DirectX NB Series versão 3.0 aqui na Grove Street Insanity. Os dias de chuva, as gotas de chuva caindo em cima da lataria do veículo e escorrendo pela lateral. Vamos colocar aqui um horário para a gente ver um horário aqui mais de manhã. Olha só que bonito hein! Os reflexos solares ficaram perfeitos mesmo hein! E saindo para a área original do mapa, tá? Então a gente pode ver que a texturização do projeto Insanity é escura né, é mais escura do que o normal do GTA San Andreas. Mas é assim que fica ó, se eu colocar o dia ao meio dia que é o tempo mais claro ó, ela clareia todo o mapa aqui em Sunny né. E ainda continua meio leve escuro tá. Mas lembrando que vem configurado para o modo do GTA San Andreas original tá. A skin do player Insanity também ficou compatível com aniversários, bacaninha, bem clara, texturização e tudo mais. Bem bonito mesmo hein! Coloca aí em uma resolução alta em 4K, você vê os detalhes nitidamente hein! E aí E aí E é isso aí galera Beleza então Então fui Ative o sininho aí Se inscreva no canal se você é novo E deixe seu like se você gostou Do vídeo Então fui